Música Vamos guerreiros, belezas Oh, a minha cara, eu tava confundindo Vamos guerreiros, belezas, sensei Descer trazendo pra vocês aqui mais um vídeo No canal dessa vez um tutorial De como instalar aqui O Sidequest que é uma plataforma De jogos aonde você pode baixar Sem problema nenhum, ao contrário do Loader que você também não tem problema Mas O Sidequest é totalmente legal Aqui é onde tá os desenvolvedores Indies que não conseguiram ir Pra loja óculos ainda Sem contar que ainda tem uma outra parte Entre o Sidequest e a loja óculos Depois eu venho falar sobre essa Questão aí, fazer um reviewzinho Do App Label aí pra vocês entenderem melhor Mas é isso, o Sidequest É totalmente legal, desenvolvedores independentes Pra você baixar aí, tem jogos Alguns pagos, mas tem muitos jogos Gratuitos, como por exemplo um dos jogos Mais requisitados pela galera Pavlov Então vamos lá, sem enrolação e injeção de linguiça Primeiramente você tem que habilitar Um modo desenvolvedor do seu Quest 2 Caso você já não tenha feito E como fazer isso? Pra ficar mais rápido Vou deixar aí na descrição pra vocês O vídeo de como fazer Rapidinho um vídeozinho também Assim como esse Pra você não perder tanto tempo E logo Meter bronca no seu Quest Então vamos lá Vamos aqui fazer um Login Provavelmente eu vou ter que criar uma conta Devia deixar a gente entrar com a conta da Oculus Que o Facebook Mas não Mas vou entrar com a do Google mesmo Vamos colocar meu nome Pronto, sem enrolação Colocamos dados Agora galera Só a gente vir aqui Get SideQuest E nós vamos fazer o Download Agora tem até mesmo Para Android Depois eu trago o tutorial no Android Pra vocês No meu caso Esse aqui é o Download para o Windows Vamos baixar E aí Instalar Vamos colocar pra todos aqui Pra não ter problema Depois Passa padrão Pode já colocar pra executar O SideQuest Vou até já fixar aqui embaixo E aqui a gente já pode até logar Pronto, acabei de fazer a verificação aqui Do smartphone Já estamos logados Bem galera Vou deixar esse link aqui pra vocês também Fazer o Download do Oculus ADB Driver Eu creio não precisar Porque quando eu fiz A instalação do Loader Eu acho que ele instalou os Drivers necessários Porque o Loader tem tudo Mas vamos aqui Mostrar pra vocês aqui Fazer um negocinho Direitinho Isso aqui é o Drive Pra funcionar aqui O seu Oculus É conectado no USB com computador Então vamos aqui Abrir o USB Driver Extrair aqui para Beleza turma Aqui na pasta Nós apertamos com o botão direito em cima E clicamos em instalar Pode clicar aqui em instalar E pronto A operação foi concluída com êxito E já está aqui preparado Beleza turma Vamos correr rápido aqui Sobre as funções No SideQuest Aqui nós instalamos APK Você também pode pegar o APK E arrastar direto aqui pra cima Da logo que ele vai fazer a instalação Só pra casa que você baixa aí Na internet Aqui você acessa a pasta Então vamos fazer o seguinte Vamos já conectar o nosso O nosso O Oculus Quest 2 No SideQuest Vou pegar aqui O USB E plugar No Quest 2 Pronto Então turma já está conectado Você vai lá no seu Oculus Eu vou deixar uma imagem pra vocês aí Ele vai pedir o modo de depuração USB Se é o seu computador No meu caso Que eu já deixo pra sempre utilizar nesse computador Pra não ter que ficar ativando toda hora E depois ele vai com uma imagem Pedir pra você aceitar a utilização de dados A troca de dados ali com o sistema no seu computador Só você também colocar pra aceitar Ou não mostrar novamente E pronto Mas voltando aqui Vamos pro parte Agora apareceu aqui Nós podemos fazer o stream Do headset aqui no nosso PC Aqui ó Como vocês estão vendo Acabei de ativar o Oculus Quest Muito simples Não tem muito o que mostrar Aqui nós podemos ativar O modo wireless Que está experimental Isso é pra gente não precisar utilizar o cabo Eu vou desconectar o cabo aqui Vamos ver se ele vai funcionar Pronto Meu Oculus Quest está aqui Já conectado via IP Aqui em instalar o APK Você pode clicar aqui Selecionar o APK Ou pegar o APK e arrastar Sem problema nenhum Aqui nós temos O acesso às pastas Aqui ele vai mostrar os aplicativos Instalados no seu Oculus Quest No caso aqui no meu Aqui se eu não me engano Eu acho que ele vai mostrar Quando a gente está instalando Alguma coisa no Oculus Já já a gente vai fazer isso Aqui em setting galera A gente tem aqui Como mexer em várias coisas No Oculus Como resolução de imagem Frequência Enfim Aqui tem muita coisa Só isso aqui dá um vídeo Beleza Aqui se a gente quiser mandar Um comando Pro Oculus Quest E aqui o debug Depois a gente vê se faz um tutorial Aqui pra gente poder utilizar Aqui o Questcraft Agora chegou aí o Minecraft Para você poder jogar No seu óculos Mas vamos aqui procurar Um jogo legal aqui Esse aqui é a melhor das intenções Pra você utilizar O SideQuest Vamos aqui No Pavlov Vamos dar get Aqui Apesar que o Pavlov Galera Ele está no O que a gente chama Na área experimental No app label Que é aquele Meio termo Entre o SideQuest E a Oculus Então dá pra gente botar Aqui pra instalar Sem utilizar o SideQuest Mas já vou aproveitar Aqui E colocar esses dois jogos Aqui que a galera Recomenda muito Gorilla Tag É o mesmo esquema Do Pavlov E agora vamos para O que interessa Vamos ver aqui Games Olha Attack on Quest Esse aqui deve ser Um jogo do estilo Attack on Titan Então vamos aqui ver Download App Side Loader Esse já vai direto Pro Side Loader Olha ali mesmo Que eu falei Ele vai começar A fazer o download Fazer a instalação Aqui Tem esse Discovery Que eu vou instalar Pra minha filha Vai gostar É claro Talvez eu também Ah lá O Discovery Ele já foi Vocês podem ver O Discovery Ele na realidade Já está no app label Aqui E já está sendo vendido Mas aí a gente instala De outra forma E é sacanagem Né galera Porque aqui Mostrando free Ué E esse brutal strike Aqui Não conheço não Caramba mano Está parecendo CS 1.6 Que galera Só para vocês Terem mais atenção É só vocês verem Aqui quando você Passa por cima Ele mostra Se está Direto no Quest Se está no app label Se está em acesso Antecipado Então fica mais fácil Bem turma Eu acho que eu não preciso Mais mostrar mais nada Aqui porque O tutorial está completinho Né amor Agora funcionando até No modo Wi-Fi Agora a gente podemos Até vir aqui E ver que o jogo Foi instalado Vamos só no Quest Lá para ver Onde está esse jogo Então galera Vamos ver aqui Onde está o jogo A gente pode ver Que ele Não está Aqui É a mesma coisa Do loader É só nós Vimos aqui Origens desconhecidas E está aqui O game Beleza A gente clicar Ele vai abrir Normalmente Igual os demais Jogos Espero que tenham gostado Que eu tenho ajudado vocês Já deixe aquele like Se inscreva no canal Compartilhe com a galera Vídeozinho curto Para ajudar vocês também Né Forte abraço Fui E aí Obrigado.